E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luíde e no vídeo de hoje vamos falar sobre os finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura de 2022. O Prêmio São Paulo de Literatura existe já há mais de uma década e é um prêmio bastante consagrado no país. Tem uma premiação muito boa, paga R$ 200 mil por cada categoria sua e nessa semana saiu a lista dos finalistas desse ano. Lembrando que ele premia livros publicados no ano anterior e eu vou comentar um pouquinho essas listas para vocês. Mas antes de falar dos finalistas, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, dar um like, assistir a outros vídeos também para que o YouTube entenda que o canal é relevante e esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Se você quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Lá, além de conversarmos diariamente sobre livros, indicações de leitura, compartilharmos promoções de livros, falarmos de arte e cultura no geral também relacionada a livros, a gente tem sorteios e uma vez por mês nós fazemos nosso clube de leitura. A gente faz uma reunião online para discutir um livro previamente escolhido. Então, passa por lá. Eu acho que você vai ajudar muito a Acrópole crescer, vem fazer parte da nossa família. Então, vamos falar sobre o Prêmio São Paulo, pessoal. Criado em 2008, agora em 2022, nós chegamos na 15ª edição do evento. É um prêmio, gente, que só premia romances. Eu não vou entrar aqui na questão sobre o mercado editorial preferir romances, em detrimento de contos, crônicas, ensaios, poesia, etc. Não vou entrar nessa questão, tá bom? Mas só premia romances e romances já publicados. Então, não é um prêmio de inéditos, é um prêmio que vai premiar, vai escolher o melhor livro do ano, do ano anterior. Então, por exemplo, agora em 2022, nós vamos descobrir quem é o vencedor entre os livros publicados entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2021. E ele está pagando hoje, nas duas categorias que existem hoje, R$ 200 mil para cada um dos vencedores. Esse prêmio, ele chegou a ter, em certo momento, três categorias. Qual categoria, quais categorias nós temos hoje? A categoria Livro do Ano, em que concorrem escritores, escritoras, veteranos, veteranas, ou seja, já publicaram romance antes. E a categoria Autor Estreante. Então, para quem está publicando o seu primeiro romance, tem uma chance aí, muito interessante, de ganhar um prêmio. Esse prêmio, ele era dividido em dois antigamente, eram dois prêmios ao invés de um. Eram Autor Estreante com menos de 40 anos e Autor Estreante com mais de 40. Eles se fundiram e agora é uma categoria só. Então, eu vou colocar na tela aqui, primeiro, os finalistas da categoria Estreantes. Temos aqui, então, pessoal, O Canto Dela, da Ana Kiefer e Maria Alia, da Patois. Apaga a Luz Se For Chorar, da Fabiane Guimarães, saiu pela Companhia das Letras. O Réptil Melancólico, do Fábio Horácio Castro, que saiu pela Record. O Funeral da Baleia, da Lilian Sais, da Patois. Cheia, da Natália Zucala, Urutal. Terra Preta, da Rita Carelli, editora 34. Ouro de Moscou, Roger Rocha, da Urutal. A Palavra que Resta, Stênio Gardel, da Companhia das Letras. Vozes de Retratos Íntimos, da Thayasmin Ormart, da Taverna. E Jamais Serei Seu Filho e Você Sempre Será Meu Pai, Thiago Souza de Souza, também da Taverna. Pessoal, desses dez livros finalistas, confesso que não li nenhum deles ainda. Apesar de ter visto muitas pessoas falarem deles, muita propaganda sobre eles, mas eu ainda não li. Agora, em relação à próxima lista, que é o melhor romance do ano, aí a coisa muda de figura. Eu li metade deles. Vamos ver a lista completa? Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bey, que saiu pela Companhia das Letras. A Pediatra, da Andrea del Fuego, que também saiu pela Companhia das Letras. Uma Tristeza Infinita, do Antônio Chercheneschi, que também saiu pela Companhia das Letras. Degeneração, do Fernando Bonassi, que saiu pela Record. É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém, Mariana Salomão Carrara, da NOS. O Som do Rugido da Onça, da Micheline Verunski, da Companhia das Letras. A Extinção das Abelhas, da Natália Borges Polesso, também da Companhia das Letras. Lili, da Noemi Jaffe, também da Companhia das Letras. Menino Sem Passado, Silviano Santiago, também da Companhia das Letras. E Vista Chinesa, da Tatiana Salenlevi, da Todavia. Bom, pessoal, a gente pode ver aqui na lista, vamos comparar as listas agora, tá? De romance de estreia, tá bem mais diversificada, né? Porque nós temos, falando em editoras, a gente tem Patuá, Companhia das Letras, Record, Urutal, 34 e Taverna. Então, algumas se repetem, mas tá bem mais diversificado. Já na lista de melhor livro do ano, a gente tem um livro da Record, um livro da NOS, um livro da Todavia e sete da Companhia das Letras. Olha, embora eu acredite que sejam bons livros, eu não acho que uma editora deva dominar, assim, os prêmios. Então, eu acho assim, não sei quem foram os jurados, não sei quais foram os critérios, eles devem ter os critérios deles, mas eu acho um pouco pesado ter sete livros da mesma editora entre os finalistas do prêmio. Enfim, dito isso, posso dizer pra vocês que li cinco desses dez livros. Li Pequena Coreografia do Adeus, da Lili Bey, que é um livro ótimo. Muita gente ainda diz que ainda prefere o Péssaro, o Péssaro do Pássaro Morto, né? Eu acho que eu gostei mais desse segundo, porque acho que falaram tanto do primeiro e esse segundo eu gostei mais. A Pediatra, da Andréa Delfuego, eu amei essa protagonista, as contradições da protagonista. É um livro incrível, Uma Tristeza Infinita, eu já falei dele aqui muitas vezes. Além de fazer a resenha dele, eu indiquei em listas de livros aqui, tanto aqui quanto no Instagram. É um livro incrível, é um livro sobre patologias psíquicas que merece a nossa atenção, a nossa leitura. Também li O Som do Rúgido da Onça, da Micheline Verunschke. E li também Vista Chinesa, da Tatiana Salen Levy. Gostei de todos, gente. E todos esses que eu mencionei, eu resenhei. Eu fiz resenha aqui no canal. E eu vou deixar pra vocês, então, os cards ao longo desse vídeo. Eu não sei se ao longo do vídeo ou na descrição do vídeo. Pra que vocês acessem os vídeos resenha, pra que vocês saibam um pouquinho mais dessas obras. É isso, pessoal. É difícil falar aqui pra qual que eu vou torcer, porque eu adorei tantos livros da Nene Bay, da Andrea Del Fuego, do Cherchenesky, da Micheline e da Tatiana. Então, é muito complexo dizer pra quem eu vou torcer, tá? Acho que qualquer um deles mereceria facilmente o prêmio. E até vou querer ler outros livros desses antes da premiação. Principalmente da outra lista, né? Que eu não li nada ainda. Beleza, pessoal? E aí? Tá torcendo pra algum livro? Escreva aqui nos comentários. Quais desses livros que eu falei aqui nessas duas listas, desses 20 livros, você já leu? Escreva aqui nos comentários se você gostou ou não gostou do livro. Beleza? E é isso, gente. Fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti